frigideira numa panela meio alta e aí passava na farinha de milho. Como eu estava com saudade disso, ela levantava cedo para fazer para a gente comer na viagem. Daí a gente parava assim, fazia um piquenique, a gente tinha um banco e uma árvore, estávamos lá fazendo um piquenique. Então eu acho que o nome farofeiro era porque ir para a parecida do norte, né? E eu lembro que a mãe da Ivone, ela já era italiana, então ela fazia a massa pronta do macarrão, ela fazia lasanha, a minha mãe fazia alguma coisa ligada aos tempos antigos, doce de cida, doce de mamão. E quando eu falo em mamão, eu tenho mamão aqui, né? De preferência, você comer mamão, aquele maior que não tem muito açúcar. E o mamão ajuda na sua digestão.